E aí galera, beleza? Professor Alexandre aí, espanhol na rede de novo com vocês. Antes de mais nada, dá um likezinho aí e se inscreve no canal, beleza? Seguinte, cara, hoje nós vamos ver aí os heterogenéricos, tá? Quem que são os heterogenéricos? Eu já disse pra vocês no videozinho anterior aí, cara, toma cuidado, tá? Nós temos muito hétero em espanhol, é o heterogenérico, é o heterotônico, o heterossemântico, tá legal? Heterogenérico, vem de gênero, tá legal? São palavrinhas que nós temos no português, que quando elas passam pro espanhol, elas mudam o gênero da coisa, beleza? Então é o seguinte, se no português ela é masculino, ela vai passar pro espanhol como feminino. Ou vice-versa, se no português ela é feminino, ela vai passar pro espanhol masculino, tá legal? Então olha só, heterogenérico, são palavras que mudam o gênero, português e espanhol. Ou seja, se no português são masculinas, passam no espanhol como femininas e vice-versa, beleza? O que vocês tem que tomar cuidado aí com a palavrinha que tá no português quando passa pro espanhol, é que ela passa tudo pro espanhol, tá legal? Exemplo, vamos botar aí assim, é um nariz, tá cara? Se eu digo assim, ó, pô cara, que nariz feio, ó, feio. Por quê? Porque o nariz é masculino no português. Se eu passo o nariz pro espanhol, essa frase pro espanhol, ela vai passar o adjetivo também pro feminino, tá? Nariz. O nariz, passa pro espanhol, lá, nariz. Então o nariz é feio, lá nariz é feia, tá legal? Ela vai passar também o adjetivo pro feminino. Eu só falei alguns exemplos pra vocês aí, ó. Português, espanhol, beleza? Primeiro, eu botei artigo em todas pra vocês verem bem a diferença dos artigos, tá? Então olha só, a ponte, a cor, a desordem, a dor. Viram? São todas palavras femininas no português. Essas quatro aqui, ó, a ponte, a cor, a desordem e a dor. Quando elas passam pro espanhol, elas vão mudar o gênero, tá legal? Elas vão ficar, el puente, lembrando que el é o artigo masculino do espanhol, tá legal? A cor, el color. Ah, então quer dizer que se eu tiver uma casa e eu quiser falar que a casa é amarela, eu vou ter que falar que a casa é amarelo? Não, cara, aí a gente tá botando a cor como adjetivo. A gente tá botando a cor pura e crua, tá legal? Então, a cor, el color, beleza? Masculino. A desordem, el desordem. Passou pro masculino também aí, ó. A dor, el dolor, beleza? Agora a gente inverte. Agora a gente vai pegar palavrinhas no masculino, no português, e vamos passar pros heterogênéricos pra ver como é que elas ficam no feminino, no espanhol. O sal. La sale. O leite. La leite. Isso aí é fácil, cara. Vai no mercado, na geladeira, pega uma caixinha de leite ali, vocês vão ver. La leite é cremosa, la leite sei lá das quantas lá, tá? Então, aí, ó, passou pro feminino, vem tudo acompanhando. O adjetivo também tem que ser feminino. O nariz, que eu já dei o exemplo pra vocês aí, ó. La nariz, beleza? O mel. La mie. Belezinha? Olha só, cara. Serve também de consolo pra vocês aí, ó. Uma dica. Arre. Toda palavra que termina com arre, exemplo. Vi arre. Não precisa nem entrar nessa regrinha, porque toda palavra que terminar com arre, ela vai ser sempre masculina. Sempre, tá? Assim como toda palavra que terminar com umbre. Olha aí, ó. Toda palavra que terminar com umbre, tá? Exemplo. Legumbre. Legumbre. Toda palavra que terminar com umbre vai ser sempre feminina, tá? Então, essa aí fica mais fácil, né? Não tem como errar o artigo. Terminou com umbre ou terminou com arre, a gente já sabe se vai ser masculino ou feminino. Essas outras aqui, elas entram na regrinha dos heterogenéricos aí, tá? No português é masculino, passa pro espanhol feminino. Ou no português é feminino, passa pro espanhol masculino. Masculino, beleza? Lembrando a vocês que pode aparecer arre ou arres, que daí vai estar no plural. Não vai mudar nada, só o artigo que a gente vai ter que botar no plural também, tá? E aqui também, umbre ou umbres, tá? A gente vai ter que botar o artigo no plural, certo? E não vai deixar de ser feminina ou masculina. Aqui, ó. Tá? Umbre ou umbres, sempre feminina. Arre ou arres, sempre masculina. Beleza? E aqui, alguns exemplos dessa aí. Tem outras palavras? Tem, tem outras, tá? Eu selecionei aí as mais conhecidas e as que mais caem em textos e vocabulário pra gente aí, que eles não põem como vocabulário. Belezinha? Valeu, galera. Obrigadão. Bons estudos aí. Até a próxima.